Continuando aqui na Régime Tencor Retornando pra São Paulo Passando aqui pro Jacupiranga Pariacoera Sul, Iguape e Cananeia É até amanhã Vai sair da 4h65 que vai pra lá Sante Senhor, Bom Jesus de Iguape Reserva Intrativista de Mandirá E aí E aí Venham comigo Não temos perigo Não temos perigo Passando por Registro São Paulo São Paulo E aí 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 Se inscreva no canal.